Vamos lá, minha gente, já que é pra trabalhar, vamos trabalhar de verdade, né? Porque esse daqui é um trabalho, né? Também. YouTube... Eita, que as meninas estão gritando. Ah, o YouTube, gente, é o quê? Trabalho. Você tá no silêncio, aí você começa a gravar um vídeo, minha filha, tudo quanto é barulho. Vocês sabem disso, né? Quem grava vídeo. Mas, enfim, gente, YouTube é um trabalho, né? Então, a gente tem que colocar conteúdo, tem que correr atrás, tem que fazer todas as coisas. Vocês são demais, né? Olha uma coisa, já vou começando esse vídeo falando, uma coisa que eu queria falar com vocês faz tempo. Como vocês são demais, tá? Eu assisti lá na internet vendo, aí vem sugestão de vídeo pra mim. Quanto ganha a Pati Kelly Crochê? Meu Deus, eu olhei na foto, na capa do vídeo, assim, minha cara. Tô até com o boneco, menino. Aí, eu olhei, assim, minha cara. Eu falei, gente, o que é isso, pelo amor de Deus? Aí, o homem falou, nem sei quem é, nunca nem vi o homem do canal lá. Falou, assim, que devido a muitos pedidos, ele fez um vídeo de quanto ganha a Pati Kelly Crochê. Tá? Não vou colocar o link aí, não. Mas, vocês procuram quanto ganha. Tem um monte de youtuber aí, viu? Que ganha. Mas, eu, o povo se incomodou. Quanto é que ganha a Pati Kelly Crochê? Aí, ele mostra lá, mostra as coisas todas. Mas, sabe quanto ganha um youtuber, gente? Falar pra vocês? Ai, meu Deus, é isso que é que os outros mandam me caçar, né? Eu vou falar quanto ganha um youtuber aqui. Em geral, gente, todo youtuber ganha a mesma coisa, sabia? Quanto que um youtuber ganha? Em média, no Brasil, um youtuber ganha de 1 a 2 dólares, gente. De por mil visualizações. Então, chamou o CPM. Não sei o que quer dizer o CPM, mas eu não sei o que. Por mil. É créditos por mil? Deve ser comissões por mil? Não sei. Por mil views. Tem um nome aí, só que eu não lembro. E aí, o que que acontece, gente? A cada mil views, o YouTube paga de 1 real, no Brasil, de 1 real a 5 reais. Porque é 1 dólar, né? Eles contam como 1 dólar, de 1 a 2 dólares. E aí, o que acontece? Em geral, os youtubers ganham de 1, 1,30, 1,50, 1,40 por cada mil visualizações. Ai, Paty, mas quanto ganha um youtuber? Faz as contas, meu bem. Se você quer saber quanto é que ganha um youtuber, você vai lá e vê. Ai, quantas views que ele teve no mês. Então, aí você faz as contas, faz em 1 dólar, 1,50, mais ou menos. Porque, assim, conforme o canal é maior, ele ganha mais. Só que lá nos Estados Unidos, gente, é verdade. Lá, a cada mil visualizações, quem mora lá, né? E tem gente que assiste de lá. Canais de lá, de fora, geralmente, 5 dólares, gente, por cada mil visualizações. Por isso que um monte de youtuber começa e daqui a pouco vai embora, Fê, pra outro lugar. E lá não tem desconto nenhum, porque, assim, ah, tá, faz a conta direito, tá? E, assim, cada youtuber ganha de 1 a 2 dólares por cada mil visualizações. Só que esse valor, no final das contas, o tanto de visualizações lá que ele teve no mês, porque o YouTube conta do dia 1º até dia 30. Não sei quem acha que é de dia diferente, gente. A renda do YouTube é o que você faz desde o dia 1º até o dia 30 de cada mês. Entendeu? Então, tudo, a renda que você fez, os vídeos que você postou e os que já tem lá pra trás, que vão dando visualizações, conta do dia 1º até o dia 30. Então, é quando fecha o pagamento do YouTube. Aí, tanto é, quem mexe lá com o Analytics, né? Vê que some lá por um tempo, parece que você não tem nada. Só que demora, quando for lá pro dia 15, 16, que eles lançam lá no Analytics a real renda que você teve, né? Fica uma média ali quando você entra no YouTube estúdio. Eu tô falando com quem já tem canal, né, gente? Quem não tem, tem que fazer e tem que fuçar todas essas coisas. Então, é igual eu também, não entendo muita coisa, fuço muita coisa. O YouTube tem muito curso, né? Mas, peraí, depois eu falo. Aí, o que acontece, gente? Aí, você faz as contas e desse total de visualizações por cada mil, né? Aí, fica essa média lá, mais ou menos. Aí, quando é, mais ou menos, próximo do dia 20, que é quando vira o pagamento. Dia 21, na verdade, vira o pagamento, né? Dia 20, eles fecham lá a conta do que foi do dia 1º até dia 30 ou 31, entendem? Eles fazem a conta do dia 1º até o dia 30 ou 31, quando tem. E aí, eles fecham a folha de pagamento, vamos falar assim, no dia 20. Então, no dia 20, você pode entrar lá no Analytics, que já tá o tanto lá que você vai receber. Ai, alegria, felicidade em dólar, né? Aí, você já faz a conta no dia e fala, quanto tá o dólar hoje? Nossa, dólar hoje, quanto que tá? Então, o dólar hoje tá quanto, mais ou menos? Chega a 5,60, 5,70 já chegou, gente. Chegou 5,90 esses tempos. Só que aí, quando dá o dia 20, que eles viram, né? Aí, sempre dá um pouquinho menos, 5,50, 5,40. Mas, glória a Deus, aí o banco desconta um pouco, tem aquela taxa. Eu uso o banco hoje, gente, o banco rendimentos, tá? Que eu descobri depois de muito tempo. Porque ele cobra, parece que é 20 dólares por transação, né? Independente do tanto de dólares que você ganhar do YouTube, eles descontam 20 dólares. Dólares. Então, nossa, a pessoa é tão chique, nem consegue falar dólares. Dólares, direito. Então, o que que acontece? Eles descontam tanto, né? Desses dólares. E aí, fica lá o tanto de dólares que você vai receber. Aí, você converte em real, vai vir pro seu banco que você recebe. Por muito tempo, eu fiquei com a Caixa Econômica, gente. Caixa Econômica já chegou a descontar quase 2... A quase 200 reais. Falou que a memória tá acabando. Vou ter que descarregar o celular. Então, a Caixa Econômica já cobrou quase 200 reais, dependendo da sua faixa, né? De renda, conforme você... Então, é isso, minha gente. Quanto é que ganha um YouTube? Depende de quantas visualizações que ele vai ter. E aí, tem um detalhe, viu? Essa renda do YouTube é dividida. Tá? Então, gente, se eu não me engano, é 45% pro YouTube e 55% pra tu. Então, por isso que é uma luta tão grande por visualizações, né? Tem gente que pergunta pra mim, qual que é melhor? Você ter mais inscritos ou ter mais visualizações? Olha, os dois são bons, né? Já que a gente tá mexendo com a internet. Só que visualizações, depois que já tá monetizado, geram dinheiro, né? Então, tá bom, graças a Deus que tá crescendo. Mas as visualizações são o que dá a graninha mesmo, tá bom? E obrigado por vocês terem tido a curiosidade. Tô famosinha lá agora. Quanto ganha os YouTubers. Aí, vai lá ver, tá desatualizado, né? Mas, gente, eu falo pra vocês. Não é pelo menos canal, assim, do tamanho do meu, né? Sem ter poucos inscritos aí. Vocês acham que é muita coisa. Olha, vamos perando um salário mínimo, tá? Pra vocês matarem essa curiosidade, essa coisa de Ah, eu quero ficar rica. Eu quero por enquanto. E é porque eu não mexo muito, na verdade, né, gente? Porque o meu foco, por muito tempo, foi Ah, eu não quero fazer só isso por fazer, sabe? Por muito tempo, não. Continua sendo. Eu não quero fazer isso só por fazer. Mas chega uma hora que você fala Poxa vida, o negócio tá nas suas mãos. Igual onde eu tava falando com o filho. Eu falei, ele, mãe, você devia trabalhar mais. Colocar mais vídeo. Você tem tanta coisa pra mostrar. E aí, o que que eu falo? Filho, eu não tô interessada no dinheiro. Não é isso, gente. Aí, o filho falou, mãe, a gente vai trabalhar mais. Colocar um monte. Você pode correr atrás, ganhar bem mais. Eu, tá, filho. Se amanhã o YouTube não existe mais. Sei lá, vou ficar cantando com uma coisa agora e daqui a pouco não tem mais. Então, eu prefiro ir devagarinho, né? Se for pra ganhar bastante, a gente corre atrás e ganha. Que é o resultado do trabalho, né, gente? Então, eu tenho que ver pra que que é que eu vim aqui. O que que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui porque eu gosto de dar dicas pra vocês. Eu gosto de observar e ver aonde que tá tendo a dificuldade pra eu poder tentar ajudar, sabe, gente? Tentar ajudar. Pelo menos você tá ali tentando ajudar. E, assim, pelo menos você e a pessoa pode sair um pouquinho melhor do que tava antes, sabe? Quando você tem aquele interesse, aquela coisa de se preocupar com o próximo. Falar, ah, isso eu tô vivendo. A pessoa também pode. Por que que tá tão desanimada? Se tem um dom aí do crochê, tem algum outro dom de artesanato? Então, é isso que eu gosto, é isso que eu vim pra fazer mesmo. Conversar com vocês de coração. Amo isso, me faz muito bem, tá? E, como eu sempre digo, se for pra atrapalhar, eu nem venho. Se estiver gostando, dá joinha, se inscreve no canal, que isso ajuda muito, né? Já que estamos falando de visualizações, né? Muitas coisas pra fazer, investir no canal e várias coisas. Porque, ai, gente, acho que eu vou meio ser que nem o seu Santos. Eu não gosto, assim, sabe, de muita tecnologia, mas, às vezes, é necessário até gaguejo. Tá, gente? Então, é isso, basicamente. Precisa investir no canal, joinha, seja membro, assiste os comerciais, alguns, né? Porque eu sei que não dá todos. Tá bom? Mas, enfim, um beijo no coração pra você que tem o desejo aí, quer ser youtuber, né? Agora você já sabe mais ou menos como é que funciona, como é que recebe, tá? E vai com calma, vai com paciência, mostra a sua essência, sempre, sempre a sua essência. Quem você é, mostrando seus valores, suas coisas, seja original, que sempre vai dar certo. Tá bom? Tô aqui torcendo por você, a gente compartilha. Tchau com Deus.